Música Oi, cara de boi Hoje é o grande dia, é o dia do nosso aniversário Na verdade, o meu aniversário é depois de amanhã O da Ju foi há uns dias atrás E o da Sabrina é amanhã E a gente resolveu isso de última hora E a gente pensou assim, cara, vamos fazer uma festa de aniversário Que seja a festa mais caseira possível Tipo aquele clipe do Yuff É Yuff, né? Vou botar aí pra vocês verem um pedacinho Mas não pode botar a música por causa dos direitos autorais Música E aí, a gente pegou o jardim aqui da casa da vó da Ju Olha só que bonitinho Música Vai, venha pro show Música 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 Então o que a gente fez? Pegamos todos os piscas-piscas da família Eu liguei pra minha mãe Liguei pro meu primo Liguei pra minha tia Ela ligou pra vó dela A Sabrina ligou pra quarente dela E a gente juntou todos os piscas-piscas possíveis Porque a ideia é a gente encher tudo isso aqui de luzinhas Música Esse tonel tem uma linda história Mas eu acho melhor porque os sonhos legais não contaram de onde ele surgiu Um beijo Eu não quero esse tipo de coisa Música Porque aquele ali é o cônico e a gente já pegou em outro momento Música Música Pelo novo Eu sou muito nada Música Meu Deus Música Música Porque a previsão do tempo era que tá muito frio hoje A mínima ia ser dez, né? Oito, sei lá Então a gente pegou esse... Comprou? Aham Sei Esse latão aqui Porque a gente vai botar fogo dentro dele Com aqueles firmes americanos Pra galera se aquecer em volta e a gente assar marshmallow Então, resolvemos fazer a festa aqui fora Porque aqui dentro é mal assombrado Música Música Então, essa mesa aqui que a gente vai usar A gente vai levar lá pra fora Vamos colocar os doces aqui dentro E o bolo que eu fiz Que vocês vão ver Que vai ter um vídeo específico no canal Só mostrando o bolo de arco-íris Que eu fiz pra festa E aí, aqui dentro Música Ah, fala sério Tem todo o resto da minha casa Que quando eu reformei Eu mandei tudo pra cá A gente vai botar aquele coxão lá Enfim, vocês vão ver como é que vai funcionar tudo, né? Música 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 A gente pegou todos, todos, todos os pisca-piscas do universo A gente vai colocar aqui Porque ali vai ficar a mesinha com bolo, né? Ai, vai ficar tão neném A gente vai botar essa rede aqui, ó Que ela é tipo assim, ó Uma trança aqui em cima Música 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 São três aniversários, são três parabéns Mais um parabéns? Parabéns pra você Nessa data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Parabéns pra você Nessa data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Parabéns pra você Nessa data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Parabéns pra você Nessa data querida Muitas felicidades Muitas felicidades Então gente, chega e parabéns Três, pique É pique É hora É hora É hora Ha Ti Bunquim Jusak Quim Jusak Um, dois, três e... Uhul Tem três horas aqui esperando Aí acaba o festa aqui É Então é, obrigada, valeu, galera Abaixem pra eles Tchau 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 Tchau